Olá minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de suculentas e coisas da pedra d'água. Esta rosa do deserto é um enxerto duplo, de um lado está enxertado a da lila e do outro lado eu não me lembro a identificação do enxerto que eu coloquei aqui. Mas ela está nesse pneu há dois anos, com certeza as raízes delas devem estar bem profundas, então tem que ser retirada com bastante cuidado. Essa planta foi vendida, então eu vou retirar essa planta do pneu e vou fazer o levantamento dela já colocando ela no vaso definitivo. Você que está chegando no nosso canal agora e que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe com seus grupos sociais, com seus amigos, também acione o sininho para receber todas as nossas notificações. E quero pedir para vocês que estão chegando aqui no canal, para assistir esse vídeo, que acompanhe até o final, porque tem muitas dicas para vocês, principalmente para as pessoas que estão começando no cultivo da rosa do deserto. Olha como ela está no pneu, bem profundo, eu retirei bastante plantas e suculentas que estavam em volta dela, para sobrar espaço para a gente trabalhar. Olha, eu estou tirando a terra com bastante cuidado para não arranhar as raízes dela, eu quero que ela saia bem inteirinha para não ter problema nenhum de apodrecimento das raízes. Eu precisei pedir ajuda para o meu esposo, porque eu não consegui puxar ela da terra, porque ela está bem profunda, as raízes estão bem pesadas para puxar, então eu pedi para o meu esposo me ajudar. Conseguiu, gente, olha o tamanho dessas raízes, olha o comprimento que elas estão, linda demais, viu? Já lavei a planta e toda essa parte branca que vocês estão vendo, é a parte que estava dentro da terra, olha como está linda, gente, muito grande, muito bonita, viu? Quando nós plantamos a nossa rosa do deserto em um local onde o vaso é grande e é profundo, a raiz vai acompanhar o vaso, então ela vai crescer mais profundo, então as raízes vão ser mais alongadas do que grossas. Então foi o caso dessa daqui que estava plantada no pneu. Então se nós queremos que as raízes fiquem alongadas, nós colocamos a nossa planta num vaso alto, que é onde ela tem espaço para crescer para baixo. Se nós queremos as raízes da nossa planta gordas e curtas, então nós colocamos ela num vaso mais baixo, mas que tenha largura, então ela vai crescer para os lados e não para o fundo. Então assim a gente vai controlando a maneira que nós queremos as raízes da nossa rosa do deserto. E eu acho isso muito legal, que a gente consegue cada uma tão bonita, tão diferente, igual essa daqui. Ela ficou bem diferente, ficou bem alta, vai ficar uma planta bem alta e vai dar um aspecto muito bonito nela. Como as raízes dessa planta estão muito compridas, eu vou ter que tirar um pedaço dela para poder ela ajeitar no vaso. Então eu fiz a poda das pontas da raiz, coloquei canela e quero plantar essa planta com rapidez. Mas aqui na região está chovendo muito, então o que eu vou fazer? Eu vou impermeabilizar esse local que eu fiz o corte. Se eu não tivesse pressa de plantar essa rosa, eu deixaria ela aqui secando pelo menos uns 15 a 20 dias, até fazer totalmente a cicatrização. Mas como ela foi vendida e eu preciso entregá-la, eu vou fazer a impermeabilização desse corte com o super bonde. Então eu vou passar super bonde em todos os cortes, assim eu vou ter certeza que eu poderei plantar essa rosa no substrato e ela não vai ter problema de apodrecer. Vou esperar essa cola secar para depois colocar essa planta no substrato. Essas raizinhas fininhas aqui, eu sempre mostro para vocês, eu não vou retirar essas raiz, porque a planta vai ficar estressada e eu quero que ela recupere rápido. E a planta se alimenta através dessas raizinhas finas aqui. Enquanto a nossa planta seca, a cola que nós fizemos a cicatrização, quero mostrar para vocês o preparo do substrato que eu estou utilizando no momento. Aqui eu estou utilizando bandejinha de isopor, que eu reciclo, para fazer um pó para colocar no meu substrato. Porque às vezes as pessoas não têm condições de adquirir areia grossa para colocar no substrato. Eu uso muita areia grossa no meu substrato. Mas eu estou utilizando essas bandejinhas para mostrar para vocês que na cidade onde você não encontra areia grossa, você pode utilizar as bandejinhas que dão muito certo. Eu coloco no liquidificador 750 ml de água, acrescento mais ou menos 3 a 4 bandejinhas de isopor. E bato isso aqui no liquidificador que vai se tornar um pó como se fosse uma areia. Isso ajuda bastante o substrato ficar bem drenável, viu? E é uma coisa barata e você ainda ajuda a natureza. Agora se você tiver areia também pode acrescentar, não vai fazer diferença. Eu sempre coloco metade de areia e metade de pozinho de isopor. E fica muito bom meu substrato, viu gente? Então agora vamos preparar o nosso substrato. Vou colocar nessa bacia 3 medidas de terra vegetal. Então, essa terra vegetal eu consigo aqui mesmo, nas composteiras domésticas que eu tenho aqui. E no canal tem um vídeo mostrando como é essa composteira. Mas logo, logo eu vou fazer outro vídeo mostrando a composteira, a maneira de fazer a composteira que as pessoas estão pedindo. Então eu coloquei nessa bacia 3 medidas de terra vegetal, 1 medida de areia. Vou acrescentar aqui 1 medida de isopor moído. Se você não tiver areia, em vez de colocar 1 de cada, você coloca 2 de isopor que vai dar o mesmo resultado. Eu acrescento areia aqui porque areia pra mim aqui é fácil, viu gente? Então mistura bem essa areia com o substrato. Vai formar um substrato bem leve, bem poroso. E as rosas do deserto amam esse substrato. Fica um substrato muito bom, bem soltinho. Lembrando que esse substrato assim, bem solto, é mais pra rosas do deserto, suculentas e cactos, viu gente? Tem muitas plantas, tipo antulho, essas folhagens. Elas não gostam desse substrato assim, muito solto não. Elas gostam de um substrato mais grudento. O tipo barrento, né? Então isso aqui mais é pra rosas do deserto e suculentas. Este aqui é o vaso que eu escolhi pra colocar a nossa rosa do deserto. Esse vaso fui eu que fiz e aqui no canal tem um vídeo mostrando como eu fiz esse vaso. Não tem necessidade de colocar cascalho ou isopor no fundo pra adenagem, porque ele tem pezinho. Então ele adrena muito bem. Eu só vou colocar aqui uma telinha pra segurar o substrato pra não cair. Esse vaso é muito bom pra rosa do deserto. Eu coloquei substrato nesse vaso até a metade dele. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de adubo 4148 nesse substrato, porque eu quero que essa planta floresça rápido. Caso contrário, você pode deixar sem esse adubo químico, porque o substrato já tem bastante nutrientes. Depois que eu coloco o adubo 4148, eu tenho que jogar um pouquinho de substrato pra cobrir esse adubo. Porque assim eu protejo as raízes da minha rosa de encostar diretamente no adubo. Então tem que fazer essa cobertura. Agora eu vou centralizar a minha planta aqui no meio do vaso e vou colocando o substrato em volta, fixando as raízes dela. Olha pessoal, já plantei a nossa rosa do deserto, mas como ela ficou com as raízes muito altas, o tanto aqui que ela estava na terra. Então eu vou proteger essas raízes aqui embaixo, vou colocar um aro aqui em volta e vou encher de areia pra proteger essas raízes até essa planta firmar. Quando ela estiver firmada, que estiver bem firme aqui no vaso, eu venho e retiro o aro e ela vai continuar a vidinha dela tranquilamente. Mas por enquanto eu preciso proteger isso aqui, porque ela está muito alta, ela pode tombar. Porque a quantidade de substrato que tem aqui é pouca pra altura das raízes dela. Então eu vou fazer essa proteção. Eu retirei o fundo de um vaso e fiz esse arco aqui pra colocar em volta da planta. Coloquei o aro aqui, ó. Agora eu vou encher isso aqui de areia grossa. Quando ela estiver bem firme, que eu vou perceber que ela já está bem firme, que ela não vai tombar mais, que ela já enraizou no substrato, já firmou. Eu venho, corto esse aro aqui, retiro a areia e as raízes vão ficar expostas. Esta planta aqui, eu fiz o mesmo processo com ela. Coloquei o aro, coloquei areia, ela firmou. Também ela estava desidratada, ela hidratou novamente. Então ela já está bem bonita. Um outro vídeo atrás eu mostrei ela pra vocês. Então eu já retirei o aro dessa daqui e vou passar pra outra. Essa aqui deu até uma raizinha ali, ó. Que depois eu vou cortar essa raizinha. Mas dá muito certo, viu gente? Olha como essa planta ficou bonita. Uma planta que estava quase condenada. Porque ela estava muito desidratada e não ficava em pé, porque as raízes dela eram muito finas. Então eu fiz esse processo e aí a situação que ela está, ó. Linda, linda, linda. Quando eu fizer o levantamento dela, eu vou abrir mais essas perninhas dela pra ficar mais bonita ainda. Já enchi o aro com areia. Já coloquei até em cima. Agora é só aguardar que ela fixa. Quando eu perceber que ela já se sustenta sozinha, aí eu retiro esse aro dela e deixo as raízes expostas. Por enquanto ela vai ficar assim. Uns quatro, cinco meses ela vai ficar com esse aro aqui, segurando essas raízes pra ela conseguir fixar embaixo. Eu coloquei a minha planta na chuva. Ela se adaptou muito bem. Ela nem murchou. Olha como ela ficou bonita. Ficou linda, né? Então, minhas amigas, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, comentem. E até o próximo vídeo com a ajuda e a força de Deus.